Sou casado Juro-te à fé de quem sou Que faria briga minha Porque és tão malandreco Estás-me a arrastar a asa Se tu já nem forças tens Para que tens lá em casa Se tu já nem forças tens Para que tens lá em casa Com três ou quatro mulheres E se não, não vou em tretas Mas com duas ainda hoje Me aguento das canetas Mas com duas ainda hoje Me aguento das canetas Se tivesses dois casórios O que dirias costinha? Se a tua mulher também Enfeitasse a cabecinha Se a tua mulher também Enfeitasse a cabecinha Nas ondas do teu corpinho Faria mil diabruras Nas ondas do teu corpinho Faria mil diabruras Essas bolinhas de carne Até me fazem culturas Essas bolinhas Essas bolinhas de carne Essas bolinhas de carne Até me fazem culturas Serão sondas do meu corpo Na afogada-se um bocado De tão magrinho que és Morrias logo afogado De tão magrinho que és Morrias logo afogado Quem me vê assim vestido Nem calculou que eu sou nu Quem me vê assim vestido Nem calculou que eu sou nu Se me fizes em cuecas Até caías de cu Se me fizes em cuecas Até caías de cu Se um dia eu te visse nu Com tantos ossos que tens Vendia-te um canelo Para a alimentação de cães Vendia-te um canelo Para a alimentação de cães Por muito que me desprezes Minha fé não se perdeu E ainda faz acabar Por seres mãe de um filho meu Que ainda faz acabar Por seres mãe de um filho meu Oh, gosta não ramos mais Não me vegas à deriva Vai lá mais a fazer filhos Ah, mula da cooperativa Vai lá mais a fazer filhos Ah, mula da cooperativa No mar alto das mulheres Meu barco vai sempre ao fundo No mar alto das mulheres Meu barco vai sempre ao fundo Mas que alegria de homem A minha mãe deu ao mundo A minha mãe deu ao mundo Chama, rita, chama, chama Já dormi na tua cama Já dormi na tua cama Já do ar, puta, beijai Já logrei os teus carinhos Viva as coisinhas que eu sei Já logrei os teus carinhos Viva as coisinhas que eu sei Já marri, já sei, já sei Já marri, já sei, já sei Chama, rita, chama, chama Já dormi na tua cama Já dormi na tua cama Já dormi na tua cama Já tua boca beijai Já logrei os teus carinhos Viva as coisinhas que eu sei Já dormi na tua cama 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 Para que tu não te esqueces Tu mais linda esta é morte Para que tu não te esqueces Tu mais linda esta é morte Chama, linda, chama, chama Já dormi na tua cama Já dormi na tua cama Já tua boca beijei Já logrei os teus carinhos E mais coisinhas que eu sei Já logrei os teus carinhos E mais coisinhas que eu sei Minha mãe mandou-me a lenha Trouxe lenha de giesta Minha mãe fico contente Para cozer o pão para a festa Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Não sei se canto ou se choro Que tudo me dobra a pena Se canto ou espalho mágoas Se choro tudo me lembra Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Fui à fonte beber água Fui à fonte beber água Debaixo do pé da morta Só para ver esses teus olhos Que a sede não era muita Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Nossa senhora do monte Tem um moinho de mão Para moer as mentiras Dos romeiros que lá vão Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Oh minha menina do futuro brilho Se tu te ganhas eu cá não rio Oh minha menina do futuro brilho O que é isso?